The Merge do Ethereum está marcado para o dia 19 de setembro de 2022. Nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo, tem uma oportunidade muito grande de investimento nesse momento, para criando-se um como, que é o medo de ficar fora, você vai entender o que é isso hoje. A gente vai dar uma pincelada aqui sobre o que é o The Merge, e enfim, como é que você pode aproveitar esse momento, o que vai acontecer, vamos bater esse papo aqui hoje, porque essa é uma atualização esperada do Ethereum aí, que começou lá em 2020. Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal e ative o sino, isso ajuda no crescimento do canal, e você também recebe nosso conteúdo sempre em primeira mão. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar Hot Wallet, Macbook, Oculus VR, iPhone, diversos outros eletrônicos, pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. O que acontece? O The Merge, ele é o momento exato, o The Merge, ele será um exato momento, onde a rede do Proof-of-Work do Ethereum e a rede do Proof-of-Stake, elas vão se encontrar, e a Proof-of-Work deixa de existir, vai existir só o Proof-of-Stake. Isso já começou a acontecer lá em 2020, quando ele foi planejado esse formato, mudar o Ethereum do Proof-of-Work para o Proof-of-Stake. Desde então, começou-se uma rede paralela, uma sidechain, chamado Beacon Chain, e na Beacon Chain, o Ethereum já é Proof-of-Stake. Se você se lembrar aí, início de 2021, muitas exchanges, principalmente, elas estavam bloqueando o Ethereum para um Ethereum 2.0, era isso que estava acontecendo. Isso aí, você já estava passando o seu Ethereum, de certa forma, para o Proof-of-Stake. E aí, a data final do The Merge, as pessoas se enganam que agora é a data inicial, não. Agora é a data final, ou seja, quando acabar, essa imersão, essa fusão das duas, está marcada agora para setembro. E aí, a partir desse momento, dali para frente, o Ethereum será Proof-of-Stake. O que vai mudar? O Ethereum hoje, ele é uma rede lenta, ele é uma rede sobrecarregada, e é uma rede que paga-se muito caro por validações, por transações. Porque o formato que o Ethereum foi criado, se mostrou muito funcional, até um limite de pessoas, até um limite de DApps. Eu, particularmente, tenho uma crítica ao Ethereum, que o formato deles criarem a rede, onde não se paga por armazenamento, o desenvolvedor pode desenvolver livremente lá e largar o lixo para trás, faz com que a rede fique sobrecarregada. Eu não tenho esse dado, mas imagina só o tanto de projeto que não deu certo, que ficou na rede lá, só ocupando a rede. Se eles pagassem por ocupação nessa rede, o que muitos projetores já fazem com BocaDot, como Nervos, certamente os desenvolvedores tirariam esses projetos da rede para recuperar os seus tokens bloqueados. Mas isso é um caso à parte. E aí, o que está acontecendo? O Ethereum começou a subir. O Ethereum chegou a bater 900 dólares. No momento da gravação desse vídeo aqui, ele está em por volta de 1.400 dólares, quase 50% de aumento aí nos últimos semanas. E esse aumento se dá basicamente porque as pessoas estão... Algumas pessoas estão vendo um crescimento e estão achando que o Ethereum vai crescer eternamente agora. Outras pessoas estão olhando o momento do The Merge, pensando, poxa, o The Merge vai vir aí, eu quero aproveitar para ganhar um dinheiro, porque o Ethereum tende a valorizar no The Merge por dois motivos. Um, que é o FOMO, é uma sigla que a gente utiliza, que basicamente ela significa o medo de ficar fora. Se não me falha a memória, em inglês é Fear of Missing Out. Acho que é alguma coisa nesse sentido. E aí, as pessoas pensam assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade, essa valorização do Ethereum. Então, para não perder, eu vou entrar agora. E a segunda oportunidade que as pessoas estão enxergando aí é o seguinte. Quando o Ethereum ali em setembro, quando ele se tornar 100% Proof of Stake, os mineradores, eles param de existir, eles param de funcionar. Ou seja, serão menos Ethereum na rede. Ou melhor, serão menos Ether na rede, né? Que é a criptomoeda da rede Ethereum. Com menos Ether na rede, ele fica mais raro, mais escasso e o valor tende a subir. E as pessoas estão na expectativa de que esse valor venha a subir. Minha opinião particular, num primeiro momento vai subir. Essa é a minha opinião, tá? Obviamente, eu não sou dono da verdade, mas esse hype que é criado pelo FOMO, ele é muito forte. A gente já viu isso lá no ano passado, na atualização Alonso da Cardano. As pessoas não sabiam nem o que era, de fato, a atualização Alonso. E a Cardano disparou o preço e o Ethereum já começou a crescer esse preço. Então, esse é o primeiro motivo que eu acho que ele vai subir bastante aí nesse primeiro momento. Para o médio prazo, eu não sei se vai ser duradouro, porque a gente segue em bear market, segue num cenário macroeconômico horrível, muito ruim, crise na Europa, crise nos Estados Unidos, crise no Brasil. O Brasil, obviamente, não afeta o mercado como um todo, tanto quanto os Estados Unidos e a Europa, mas afeta nós, brasileiros. Mas é uma oportunidade de você entrar barato, sair caro e observar o que vai acontecer. E lembrando, claro, a gente não pode nunca esquecer que o Ethereum é a maior altcoin. A maioria dos DApps estão lá dentro. Se o The Merge for um sucesso, igual eles esperam que seja, obviamente, a comunidade de desenvolvedores do Ethereum está trabalhando para isso. Se ele for, tudo o que eles esperam, particularmente, eu tenho as minhas dúvidas, mas se ele atingir os objetivos, cara, muitas, muitas, muitos projetos de blockchain, começa a perder o sentido, porque as pessoas não vão mais querer sair do Ethereum para buscar outra rede, porque o dinheiro está lá, a grande massa está lá, a população maior do mercado cripto está lá. Pode ser uma grande arrancada para o Ethereum aí, beleza? E, claro, a gente, quando olha para as pessoas, tanto a equipe como a comunidade, como o próprio Vitale, que eu vou ter, é uma mente brilhante. Então, certamente, eles estão fazendo isso para que dê certo. Vamos acompanhar. Particularmente, eu vou aproveitar o movimento de hype agora para ganhar um dinheiro. Vou fazer esse dinheiro, vou realizar esse dinheiro e vou observar o movimento do Ethereum para os próximos dias, os próximos meses, semanas aí, de acordo, sempre olhando também para o Bermark, beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, se sair alguma notícia nova aí do The Merge, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo, isso ajuda a gente a trocar conhecimento, todo mundo sai ganhando com isso, tranquilo? Um abraço, tamo junto. Um abraço, tamo junto.